Fala galera, beleza? Vamos aqui para o terceiro vídeo da série de pratos, hoje a gente vai falar sobre pratos e rudimentos, tipo como, é possível fazer rudimentos nos pratos, mas rudimentos não é para mãos, para cais, para pedal, etc. É possível fazer rudimentos com um bar de pratos, entendeu? Com dois pratos na mão, no caso. Não é muito usual, mas você pode trabalhá-los, trabalhar o seu movimento. Por exemplo, a gente tem os 40 rudimentos aí que todo mundo conhece e tal, tá bem claro, a gente encontra na internet, hoje em dia encontra muita coisa na internet, muita coisa boa, né? Mas também tome cuidado com o que você encontra aí para não acabar aprendendo errado ou alguma coisa de forma errada ou criando um vício assim que às vezes atrapalha. Mas enfim, como é que a gente faz os rudimentos nos pratos? Temos geralmente os fundamentais que eu chamo, né? Que eu falo para os meus alunos. Dentro dos 40 você tem os toques simples, que seriam os single strokes, um toque em cada mão. Você teria os toques duplos, dois toques em cada mão. E o famoso paradido. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E também o flan. Tem o flan. Esses quatro rudimentos são muito usados. Na verdade é o que rege tudo, né? O que a gente vê por aí são as outras combinações. Mas é toque simples, toque duplo, paradido e flan. Tem o drag também. Mas aí o drag já é uma variação do flan e na verdade é que no prato não vai se aplicar muito. Mas vamos começar pelo começo. Pegando o single stroke ou toque simples. Você vai fazer no prato. É. Você tá nessa posição, né? Você vai bater direita, esquerda. Vai fazer esse movimento aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vamos lá. Três, quatro. Toque simples. Você vai ver o impulso que dá, né? Dá direita. Agora, toque duplo. Mesmo... Mesmo princípio do toque simples, mas... Dois toques. Direita, 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 direita. Direita, 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 esquerda, esquerda. Direita, direita, esquerda, esquerda. Notem que... No momento que eu faço toque pra direita... Eu inclino o prato... Pra esquerda. No momento que eu faço toque com a esquerda... eu inclino o prato para a direita a idéia disso é que se você vai fazer toque simples com a direita movimenta a direita aqui e deixa a esquerda parada, mesma coisa deixa a direita parada e movimenta a esquerda entenderam? paradido mesma coisa direita claro que não vai chegar na velocidade que você consegue com 2 baquetas, isso aqui é o prato realmente é mais pesado mais pesado e tem todo o movimento mas não deixa de não deixa de ser o meu judimento este foi o paradido o flan a gente consegue fazer ao ponto que você consegue fazer esse contato com a primeira parte do prato parte de cima e depois trocar de baixo no caso já é mais pra pra dar uma pratada não sei se você escuta esse som que ele faz tabá tabá tá entendeu? então o prato vai fazer essa também é uma forma de dar uma pratada que é fazer com que o prato sonhe como se fosse um flan que se você vem aqui com os dois aqui e não não existe entendeu? fica um negócio muito chapado então o prato ele tem que vibrar 1 2 entendeu? então esses foram os rudimentos como você pode aplicar os rudimentos do prato toque simples toque duplo paradido e o flan entendeu? então é isso valeu por assistir aí muito obrigado deixe seu comentário deixe sua dica deixe sua sugestão que logo logo a gente está aí com mais novidades falou? abraço bons estudos entendeu? então recapitulando primeiro passo tchau tchau